Cuidado, seja muito bem-vindo a mais um vídeo, tô brincando aí, neném, 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 tá percebendo? Tá, tá do esquema. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo, rapaziada. Olha o que que estamos armando hoje, acompanha aí. Valentim, cê vai ter que ensinar o teu andar aí, irmão. Olha aí, ó. Lembrei o Valentim estrear a matinha dele nova, cara. Deu ruim na emendinha da corrente aqui, ó. Eu fechei um gominho aqui e deu certo. Macho da boneca. Dá um salve aí, Valentim. Dá um salve pros caras aí. Vamos ver se anda. Se anda mesmo. Dá um salve aí, cordão. Vamos ver. Tô. Dá um salve pros caras aí. Onde estamos, cordão? Fala pros caras aí, onde nós estamos? Cruzeta. É, quem que é agora mudou o nome? Tava Cruzeta. Cruzeta. Cruzeta é... Pô, é... Club, não puta? Cama aí, já lembra. Tamo na pista de treino aqui. Tamo na pista. Tamo na pista. Tá testando a motinha, gurizada. Deu ruim. Deu ruim nesse tema ali, mas agora tá indo aí, ó. Aí, gurizada, já se mudamos de habitat agora. Esqueci de gravar faz órgão, estamos aqui. Ali, ó. O que tem ali mesmo? Ali é o Velo. Ali é Velo. Velo, Velo, Crosse. Aqui é? Motocross. Aqui é? Aqui é o rio, o laguinho do Vizinho. Ah, viu? Olha lá, show de bola o lugar aqui. Olha, parece uma vespinha, Piazinha, andando. Ah, não estamos de terno, não, gurizada. Vocês estão vendo, nós de camisa aí, que nós viemos diante da loja. Estamos parecendo dois garçons aqui no meio da terra. Vamos trabalhar, não. Tá bom. Então, vamos ter que voltar pra loja depois. Aqui, gurizada, aqui é pista com salto, ó. Por isso que é o Velocross, ó. É Motocross. É Motocross. Motocross. Sou novo, desculpa, sou novo nessa parte. Eita, que bura, porra. Lá é velocidade, aqui é salto, tem algum outro tipo, ó, não? Mistão dos dois, sei lá. Tem trilha, tem cross country, tem enduro, tem bastante coisa. Ih, tem coisa pra cacete. Não, 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 não. Eu vou colocar a ponta aqui ó. collector em mim, mas tá bom. Esqueci de gravar de novo Esqueci de gravar lá de novo Ô, gurizada, vocês me perdoam Esqueci de gravar lá na pista É isso aí, foi um dia de aprendizado Vamos dizer assim É bom ir para novos rolês Estar lá aguardando, vamos lá Aguardando uma moto na van Bastante Postei lá no Instagram Você que me segue no Instagram Me siga no Instagram É isso aí, já comenta Deixa o seu like, tamo junto E é nóis Não salve novos caras, hein? Tchau, rapaz Nem salve novos caras Nem salve novos caras Nem salve novos caras Nem salve novos caras Tchau